O levantamento mostra que o analfabetismo do Brasil caiu em 2023 em relação ao ano de 2022. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. A Maria Augusta só aprendeu a ler e a escrever adulta. O EJA, Educação para Jovens e Adultos, foi a oportunidade que abriu as portas da brasiliense, que agora é fotógrafa e estudante de culinária. Essa escola tem uma parte muito fundamental na minha vida, tipo, era tudo pra mim. É isso, fez parte da minha história. E muita gente não pode desistir, né? Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e Educação do IBGE, revela que no ano passado, o Brasil tinha 9 milhões e 300 mil pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas. Comparado com 2022, queda de 0,2 ponto percentual. São mais de 232 mil pessoas que aprenderam a ler e a escrever. Embora o analfabetismo venha reduzindo no Brasil, desde esse acompanhamento que a gente faz de 2016 pra cá, ele vem reduzindo entre a população como um todo, porém, né? No grupo etário de pessoas mais velhas, ele ainda permanece bastante elevado. Com o analfabetismo, muitos também enfrentam a falta de oportunidade de emprego. Realidade que o indígena Emanuel Marcos, de Mato Grosso do Sul, viveu. Muitas oportunidades apareceram, mas sem completar os estudos, eu acho que me prejudicou muito. Além do EJA, o governo federal também tem um Pacto Nacional de Alfabetização. O compromisso da criança alfabetizada e o programa Escola em Tempo Integral são duas das políticas prioritárias do governo federal. Aqui no Ministério da Educação, nós temos esforços concentrados na alfabetização das crianças. Nós estabelecemos como uma meta, dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental. O relatório do PNAD também revela que em 2023, a taxa de escolarização entre os jovens de 6 a 14 anos chegou próximo da universalização, com mais de 99% em todas as regiões do país. São 26 milhões de estudantes no sistema de ensino brasileiro. Ainda assim, é preciso estimular ainda mais a permanência desses estudantes na escola, em uma fase importante para o desenvolvimento do aluno. Essa marca dos 15 anos, ela coincide justamente com a entrada ali no ensino médio, mas também é um momento em que o mercado de trabalho começa a competir com a vida estudantil desses jovens e muitos deles acabam deixando a escola, os estudos em função do trabalho. Para manter o aluno na escola, o governo lançou o programa Pé de Meia, voltado para alunos de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio da rede pública. Pelo programa, o governo vai pagar até 9.200 reais para os estudantes que concluírem os estudos. Cerca de 2 milhões e meio de alunos devem ser beneficiados. Não há outro caminho de uma nação para que a gente possa garantir um país justo, com oportunidades, com justiça social, sem ser através da educação. A educação transforma a vida das pessoas. A educação é a grande oportunidade para a gente ser o que quiser na vida. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Se quiserem ser médicos, se quiserem ser engenheiros, se quiserem ser advogados, se quiserem ser prefeitos, se quiserem serem governador ou governadora, se quiserem ser presidente da república, vocês podem ser o que vocês quiserem. Tchau, tchau, tchau.